Moda brasileira, existe? Moda no Brasil, começou quando? Muitas pessoas me perguntam, Tete, e a moda brasileira, você não vai falar? Bora descomplicar? Hoje a gente vai falar um pouco da moda no Brasil. Será que ela sempre existiu? Sempre foi feita por brasileiros? E a moda brasileira, onde fica? Editado em 1944, o livro Salões e Damas do Segundo Reinado, comenta os hábitos da sociedade brasileira, ou melhor, da sociedade portuguesa aqui no Brasil. E também das brasileiras, por que não dizer assim? Algumas já nascidas aqui. Nós temos a primeira metade do século XIX, cheia de aristocracia. As modas e os modos funcionavam nos salões de forma social. E dentro de casa? Bom, dentro de casa, diz aqui no livro, que as donas de casa andavam mais ou menos quase como as escravas. Não é que tinha uma roupa especial. A roupa especial realmente era na hora do baile. Era na hora dos salões, dos casamentos, dos batizados. Na hora de receber. Será que foi aí, eu fiquei pensando, que nasceu aquela história de roupa para ficar em casa? Não, isso já existia há muito tempo, lá na Europa. Mas aqui também funcionava assim, roupa para ficar em casa e roupa de festa. Passado o reinado, na segunda metade do século XIX, no século XIX ainda, e na virada do século nós temos o período conhecido como Bela Epoca Carioca. Vale lembrar que o Rio de Janeiro era a nossa capital. E aí, esse livro de Rosane Feijão, um livro recente, facílimo para vocês comprarem, adquirirem, ela conta que, nesse tempo, A Rosane Feijão conta que, entre 1872 e 1900, a população do Rio de Janeiro, capital do Brasil, passa de 266 mil habitantes para mais de 700 mil habitantes. O que aconteceu? A abolição da escravatura. Ou seja, a cidade do Rio ficou cheia de gente. Empregada, subempregada e desempregada. Logo, foi um rebuliço para saber como essas pessoas deviam se portar. Começou uma série de movimentos que, ah, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, onde você vai, você tem que ser vestido dessa forma ou daquela, como ser uma pessoa, já que não tinha mais a monarquia, você tem que se vestir de forma apropriada. E aí a gente começa aquelas questões que, até hoje, a gente conversa muito em consultoria de imagem, como você, de dress code, não é? Como você se vestir apropriado para essa ou aquela ocasião. Existiam até leis no Rio de Janeiro, ou seja, nesse livro você vai saber dessas leis, como um homem deveria se portar no centro da cidade, como uma mulher deveria se vestir para ser respeitadas em ambientes como aqueles mais frequentados por mulheres, que era justamente a Rua do Uvidor e a Confeitaria Colombo. Lembrando que hoje eu estou conversando de uma forma muito rápida com vocês, dá uma visão geral da moda aqui no Brasil, porque se vocês quiserem alguma data específica, algum período específico ou criador, por favor, não esquece, põe aqui, TT me conta, hashtag TT me conta. O bacana dessa época da Bela Hipóquia Carioca é que além de surgir todos esses novos hábitos, diz também que é justamente nessa época, ou seja, final do século XIX, início da virada para o século XX, é que justamente nessa época que a gente começa a entender o que é moda mesmo no Brasil, que começam a chegar, especialmente da França, as novidades. E aí, gente, a gente vai ver coisas como não importa se está quente, se o que se usa na Europa hoje em dia, que lá está frio, é Cassimira inglesa, os homens devem se vestir de Cassimira inglesa e derreter no sol da capital. E aí, para atender essas pessoas chiquérrimas, nós temos esse livro sensacional sobre a Parque Royal, que foi uma loja na Rua do Ouvidor, onde você poderia encontrar as roupas da moda para uma mulher da vida moderna. Lembrando que essa vida moderna também era uma vida moderna que entendiam as mulheres parisienses, ou seja, que elas agora saíam às ruas, passeavam, e não mais só ficavam em casa bordando, tão somente cuidando dos filhos. Isso era uma mulher moderna, que começava a pensar. Lembrando que até agora, nessa época, também começam a ter mais, a gente começa a ver mais mulheres que sabem ler. E aí, elas vão ter a informação de moda, dos bons hábitos, dos bons costumes, que é vestir-se apropriadamente para cada hora do dia. Enquanto isso, em São Paulo, e aí a gente chega aos anos 20, a paulista já bem moderna, a gente vai ter como loja referência o Mapping. Nessa época, tanto a Parque Royal quanto o Mapping tinha a moda do luto. Gente, imagina, morre alguém, você tem todo um código de decência, e aí você tem de comprar um guarda-roupa de luto. E esse guarda-roupa de luto, ele vai passando do preto, completamente preto, para o cinza, para o marrom, ao longo de alguns períodos dos anos, a depender de quem você é. Se você era a filha, se você era a mulher, se você era a irmã. Então, também era um mercado que hoje em dia desapareceu, não existe mais, mas que naquela época era muito forte. Nos anos, então, 30, 40, períodos bem confusos, né, de toda a história mundial, a gente vai ter ainda essas duas lojas como grandes referências. e aí, entramos na Casa Canadá, nos anos 50. A Casa Canadá, ela promovia, assim como a Mapping, já tinha sido pioneira, a Casa Canadá, vai sim, promover, desfiles de moda, que todo o Brasil, vai usar, como referência de moda. E aí, é lá, que a gente vai ter, toda a divulgação, da nova moda, do New Look Dior, e também, modelos de alguns, muitos, designers, franceses em especial. Vale dizer que o Brasil, aqui no Brasil, a gente sempre usou, muito a França, como referência, especialmente, nesse período. Tudo que a gente fala, ah, uma mulher clássica, a gente geralmente se refere, a uma estética, de moda, francesa. Moda e publicidade, Maria Cláudia Bonadio, Brasil nos anos 60. Os desfiles da Ródia, que trouxeram, não só novidades em tecidos, novidades em tramas, mas em cores, em combinações, ou seja, uma modernidade, que os anos 60, lógico, a gente, eles, eles, realmente foram os maiores, divulgadores da modernidade, do futurismo. E aí, a gente vai ver isso aqui no Brasil, muito pelos desfiles, da Ródia. Anos 70, a gente tem, Zuzu Angel, a gente tem, Denner, a gente tem, Clodovil, que realmente, foram assim, referências, em elegância, em criatividade, em cor, na nossa tropicália, uma forma nossa, de ver as coisas. Também é nos anos 70, que nascem, algumas marcas cariocas, famosésimas, como a Blu Blu, como a Krishna, Fioruti, aquela, nos anos 70, já tinha a Bi, que existe até hoje, Dimpus, Smuggler, loja, algumas das lojas, já desapareceram. a Company, uma loja, que fez muito sucesso, até os anos 80, que foi a primeira loja, a ter mochilas de moda, que atingia, não só, as adultas, lá dos seus 30, 40 anos, mas, também, a garotada, de 14, 15, então, quando a gente escuta, hoje, uma moda Gucci, que a gente fala, ah, ele atende, tanto a mãe, quanto a filha, mais jovem, isso também, já existiu no Brasil, como criação. Partindo para os anos 80, a gente tem, Simão Azulay, com Yes Brasil, Lava Gajerri, Maria Bonita, Cláudia Simões, a gente tem, muita coisa, especial, Léo Pyló, a gente tem, moda em couro, Guilherme Guimarães, já nos anos 70, começou, e, a gente não pode esquecer, que, assim, o grande, um dos grandes criadores, olha aí, Itássia, da sua região, Marquito. Marquito, anos 70, anos 80, ele morreu em 83, uma das nossas primeiras, grandes vítimas da AIDS, ele foi, realmente, uma pessoa que, criou, e criou muito. Por que, que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, a gente acha que, aqui no Brasil, a gente só imita. Não, essas pessoas, que eu estou falando, em geral, elas, assim, criaram, muita história de moda, criaram, muitos, modelos. Lógico, que eu não estou, pegando aqui, uma década específica, esmiuçando, todos aqueles, que, fizeram parte, da moda, naquele período, eu estou falando, somente de alguns. Por falar, somente de alguns, a gente chega, na São Paulo Fashion Week, com, Walter Rodrigues, Ronaldo Fraga, Lino Vila Ventura, Glória Coelho, Hershkovic, tem mais gente. mas gente, essas pessoas, Lino Vila Ventura, o tanto que ele sabe aproveitar, o nosso artesanato, a nossa arte, a nossa trama, para fazer acontecer, moda, com muita estética, muita, muita criação. Hoje em dia, o São Paulo Fashion Week, continua, esse ano agora, em outubro, e eu, espero, o feedback de vocês. Esqueci de falar, um monte de gente, porque tem, toda uma indústria, que a gente, não pode esquecer, a moda, é uma indústria, que gera trabalho, e por isso, a gente, precisa, dar força, a essa indústria nacional. Tá bom? Um beijo. 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 O que é isso?